Olá, bem-vindos ao vosso treino do dia. Hoje, temos só o aquecimento e o aquecimento. O aquecimento são 3 rodas em que trabalhámos 40 segundos e descansámos 20 segundos. O primeiro exercício são os joelhos altos. Podem fazer no princípio ou se quiserem tornar um movimento mais intenso, podem correr levando o joelho até a altura da vossa aérea. O segundo exercício, lança-se, passa à frente, volta atrás, passa à frente, volta atrás. E o terceiro e último exercício, puxa-se. Empresa, suba o teu rabo, deve-se apoiar os braços, volta à posição inicial. Em cada exercício que acabei de dizer, trabalham só por 40 segundos e na transição dos exercícios, descansam 20 segundos. Poucaimento só. O O2. O O2 é um modo extenso, em que temos 5 rodas de 4 minutos. Em cada 4 minutos, nós vamos trabalhar 3 minutos e descansar outro. Durante esses 3 minutos, vocês têm de executar 1 minuto e meio de jumping jacks. Têm de estar 1 minuto e meio a fazer jumping jacks. Quando terminarem 1 minuto e meio, vão pegar um objeto e vão fazer 12 front squats. Podem colocar o objeto à frente, podem abraçar o objeto. O objetivo é ocupar o rabo o mais abaixo possível. No tempo restante, imaginem que acabam os jumping jacks e os front squats em 2 minutos. Têm 1 minuto de trabalho ainda. Nesse tempo restante, têm de fazer o máximo de burpees que conseguirem executar. Um burpee é os braços no chão, pés para trás, coloco o meu corpo todo no chão, volto e coloco os meus pés à frente, subo e salto. E levanto os meus braços. Caso este movimento seja demasiado difícil para vocês, podem simplesmente colocar as mãos no chão, pés para trás, pés para frente, estendo o meu corpo. O máximo de reproduções conseguirem até aos 3 minutos. No final desses 3 minutos, descansam 1 minuto e repetem tudo 5 vezes. Bom trabalho possível. Bom trabalho possível.